E aí, Paul, dá uma ligada na TV. TV? Pra quê? Pra ficar esperando o nosso programa preferido passar? Sim, como sempre foi durante décadas. Estamos na era da tecnologia, Lester. Podemos assistir o que a gente quiser na hora que a gente quiser. Então põe no YouTube aí do celular e joga pra TV, porque saiu primeiro Nostalgia Ciência. Espero que aquele narigudo não nos decepcione. Você sabia que a Lua está cada vez mais distante da Terra? A cada ano que passa, a Lua se afasta 4 centímetros da nossa Terra. E o que isso significa? Significa que a distância entre a Lua e a Terra, hoje em dia, é 18 vezes maior do que quando a Lua surgiu em nossos céus. E isso aconteceu há mais ou menos 4,5 bilhões de anos. E o que isso muda na sua vida? Bem, na verdade, nada. Os dias estão ficando cada vez mais longos, sim. Só que esse acréscimo é de menos de 1 segundo ao ano. Então, você não vai perceber. Só que antes de descobrir por que a Lua está se afastando da Terra, temos que entender como ela surgiu. Eu sou o Felipe Castanhari, seja bem-vindo ao Nostalgia Ciência. Bem, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou um grande entusiasta da ciência. Quem me segue lá no Twitter e Instagram sabe que na minha bio lá, diz que eu sou astronauta da NASA. Eu não sou astronauta da NASA, isso é só um indício da minha paixão pela ciência, pelo cosmos. Então, sempre que eu tenho tempo, eu gosto de ver documentários, ler sobre, então eu consumo muito este mundo da ciência e da astronomia. Então, eu juntei esforço com os maiores cientistas da área para criar o Nostalgia Ciência. Aqui você vai descobrir que a ciência tem coisas tão legais quanto os filmes, séries e coisas que eu mostro aqui no canal Nostalgia. E assim, galera, vocês vão perceber que entender como o nosso mundo funciona é muito legal. E é sempre bom falar aqui para vocês que esse é um projeto muito ambicioso. Ele é 100% original. Então, eu conto com a força de vocês compartilhando esse vídeo, deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal para dar força para a gente, porque eu quero muito continuar esse projeto. E para isso acontecer, eu dependo do feedback de vocês. Mas tudo bem, sabe por quê? Porque agora é hora de olhar para os céus e descobrir como a lua surgiu. Bem, vivemos em uma era privilegiada. Eu digo isso porque os nossos cientistas aqui da Terra descobriram coisa pra caramba sobre o nosso universo. Galera, estamos nos preparando para colocar os pés em Marte. Além disso, conseguimos observar com detalhes galáxias inteiras. É claro que ainda sabemos muito pouco sobre o universo. Mas não se esqueça que o universo é praticamente infinito. Então saber pouco sobre o infinito ainda é saber coisa pra cacete. Ainda mais se compararmos com a ciência de antigamente, que apenas engatinhava para descobrir as coisas do universo. E assim, o ser humano nem sempre utilizou a ciência para explicar as coisas. Por exemplo, antigamente utilizávamos lendas, mitos, histórias. Praticamente toda a mitologia que existiu na Terra tem a sua própria explicação sobre como a lua surgiu. E elas são claramente muito diferentes umas das outras. Porque é óbvio, foram criadas por povos de culturas completamente diferentes. Os jineses, por exemplo, acreditavam que o universo surgiu graças a um ovo cósmico que abrigava o yin e o yang. Quando esse ovo foi chocado, surgiu Panku, o primeiro ser vivo do universo. Panku acabou tomando no... E por causa de todo o seu esforço, ele se despedaçou. E isso criou boa parte do mundo que vivemos. O sangue de Panku se transformou nos rios, seu cabelo se tornou a grama, seu suor se tornou a chuva e assim por diante. E o mesmo aconteceu com os astros. Seu olho esquerdo se tornou o sol e seu olho direito se transformou na lua, dando origem ao dia e à noite. Mas temos uma falha aí nessa história. Quer dizer, várias falhas nessa história. Existem várias falhas. Só que um problema aí é que os chineses não sabiam que entre a criação do sol e da lua haviam se passado 30 milhões de anos. Até mesmo os índios Tupi Guaranis tinham a sua própria maneira de contar essa história. Para os Tupis, a origem do nosso planeta estava ligada ao deus Tupã, que um dia havia descido na terra e criado os mares, os rios e as árvores. Mas ainda não existia a noite. Então ele criou a lua para iluminar um pouco a escuridão. Tudo bem, essas histórias são muito bonitinhas, mas elas não explicam direito como surgiu a nossa lua. E é aí que entra a nossa amiga. A CIÊNCIA! Com o tempo, a ciência ganhou espaço em nossa sociedade. E começou a explicar vários fenômenos que a gente não fazia ideia de como ocorriam. E isso começou justamente em uma dessas primeiras civilizações. Cientistas babilônios, gregos, maias e de outros povos começaram a observar o céu com um pouquinho mais de atenção. Os séculos foram passando, o conhecimento do homem sobre o universo foi aumentando. O homem, olha só, aprendeu que a Terra gira em torno de si mesma e que ela e todos os planetas do sistema solar giram em torno do Sol. Aí surgiu outra coisa, o telescópio no século XVII. E o homem conseguiu observar as estrelas ainda mais de perto. E desde então, o nosso conhecimento sobre o universo vem aumentando cada dia mais. Hoje, o que a gente sabe sobre a Lua deixaria qualquer cientista da Antiguidade bugado, velho. Já aprendemos que ela é muito maior do que parece. O diâmetro da Lua tem quase 3.500 quilômetros. E isso é mais ou menos 27% do diâmetro da Terra. Também já sabemos o que existe no solo lá da Lua. E até mesmo do que o seu núcleo é composto. E sabe também outra coisa que já descobrimos? Como ela foi formada. Bem, pelo menos temos uma boa ideia de como isso aconteceu. Depois que os cientistas descobriram que o material das rochas lá na Lua eram muito parecidos com as rochas aqui da Terra, ficou claro que a origem da Lua estava ligada à origem do nosso planeta de alguma maneira. E pra gente entender isso, precisamos voltar a uma época onde o nosso sistema solar ainda estava em formação. 4 bilhões e meio de anos atrás, não existia muita coisa nesse pedaço do universo. Não existia sol ou nenhum planeta. Tudo o que existia por aqui era uma enorme nuvem de gás e poeira espacial. No centro dessa nuvem, a quantidade de poeira e gás era muito grande. E como cada pedacinho de poeira tinha sua própria gravidade, todos esses elementos que estavam bem próximos uns dos outros, começaram a se atrair e a se juntar. Conforme essa poeira e os gases do meio da nuvem foram se agrupando, eles colidiam. E isso começou a gerar calor. Esse calor foi aumentando cada vez mais, dando origem à estrela que nós conhecemos como O NOSSO SOL. Maravilhoso! A nossa nuvem de gás agora tinha uma estrela. Mas... E o resto do sistema solar? Vamos voltar então para a nossa nuvem de poeira. Depois da formação do nosso sol, essa nuvem de poeira começou a se achatar. A gente pode pensar nessa nuvem de poeira como uma massa de pizza. Conforme essa massa vai girando, ela vai ficando plana e redonda. E a nossa nuvem de poeira espacial fez exatamente isso. No centro da nossa nuvem estava o sol. E nas partes mais afastadas existiam poeiras e gases que não foram atraídos para a estrela. Mas eles também começaram a se juntar, olha só. Cada agrupamento maior de poeira formou um planeta que ficou em órbita do Sol. Um desses planetas era a nossa Terra. Só que ela era bem diferente da Terra que a gente conhece. Era feita basicamente de lava e de rocha. Então não era nem totalmente sólida, nem totalmente líquida. Era como uma enorme bola quente feita de mel. Todos os outros planetas desse sistema solar estavam se transformando. Isso estava acontecendo com o Mercúrio, com o Urano, inclusive um rapaz chamado Theia. Quando os planetas do sistema solar se formaram, um deles, conhecido como Theia, estava na mesma distância do Sol que a Terra. Ou seja, Terra e Theia eram vizinhos e dividiam a mesma órbita. Bem, no começo isso não foi muito um problema. Existem alguns pontos da órbita da Terra em que as gravidades do nosso planeta e do Sol se anulam completamente. Theia estava justamente neste ponto. Então lá não era puxada nem para a Terra e nem para o Sol. Durante mais ou menos 30 milhões de anos, o nosso vizinho ficou lá de boa. Mas assim como a Terra, Theia estava crescendo. Num belo dia, seu tamanho já era maior do que metade da Terra. Isso foi suficiente para fazer com que ela escapasse daquele ponto neutro de gravidade. Sua órbita se tornou estável. A colisão com a Terra era uma questão de tempo. Planetas em formação são constantemente bombardeados por objetos que vêm do espaço. Como meteoros ou pequenos asteroides. E isso é normal e rolou com a nossa querida Terra em formação. Só que a maior parte desses impactos não eram fortes o suficiente para incomodar a Terra. Mas agora estamos falando de um planeta do tamanho de Marte que saiu da sua órbita e veio de encontro com o nosso planeta, atingindo a lateral da Terra a mais ou menos 40 mil quilômetros por hora. O estrago foi enorme. A Theia, que era menor que a Terra, saiu perdendo. Uma parte de seu núcleo afundou na Terra e foi absorvida pelo núcleo do nosso planeta. Mas a força do impacto fez com que todo o resto do planeta e pedaços enormes da superfície da Terra fossem lançados para o espaço. Esses fragmentos dos dois planetas se estabilizaram na órbita da Terra e começaram lentamente a se atrair e a se juntar. Nasce então a nossa querida Lua. Os impactos de objetos espaciais continuaram por um bom tempo. E aí, quem sofreu mais nessa história foi a Lua. A Lua não tem atmosfera para queimar os objetos que são atraídos para ela. Então a pobre Lua se machucava a cada novo impacto. E é daí que vêm as crateras, os buraquinhos da Lua. Quer dizer, não só daí. Existe uma teoria que diz que os destroços de Theia e da Terra teriam formado duas Luas diferentes. Mas com o tempo elas teriam se chocado e os destroços da menor teriam sido absorvidos pela maior que cresceu ainda mais e ficou também toda marcadinha. Quem sabe um dia essa teoria poderá ser comprovada ou desmentida. Mas enquanto isso não acontece, a nossa Lua continua se afastando cada vez mais do nosso planeta. Agora, por que isso acontece? Quando a Lua se formou em nossos céus, a sua distância para a Terra era de 22 mil quilômetros. Hoje, essa distância é de 384 mil quilômetros. É só um pouquinho mais longe, né? Apesar de 384 mil quilômetros parecer muito, a verdade é que a Lua ainda está muito próxima da Terra. Então a gravidade de um influencia na vida do outro. Como se fosse um grande abraço gravitacional. Olha que bonito. Todos nós sabemos que a Lua é responsável pelas marés. Na verdade, o Sol também é. Só que de uma maneira bem mais suave. O nível dos mares está sempre mudando porque a Lua puxa o oceano que está mais próximo dela. O oceano que está do outro lado da Terra também é puxado, só que com bem menos força. Então ele fica mais distante da Lua. Pra gente que está aqui na Terra, é como se ela puxasse um e empurrasse o outro. Deixando o nosso planeta parecido com um ovo. Agora, se a Lua afeta os nossos oceanos, a Terra também afeta a Lua. Os oceanos na ponta desse ovo nunca ficam 100% sincronizados com a Lua. Isso por causa do movimento de rotação da Terra. A Terra gira ao redor de si mesma mais rápido do que a Lua gira ao redor da Terra. Então, como a Terra é muito mais rápida, o movimento de rotação do nosso planeta faz com que as pontas daquele ovo fiquem sempre um pouco à frente da Lua. Mas a Lua não pode ficar para trás, então ela começa a girar um pouco mais rápido para acompanhar a Terra. E esse aumento de velocidade que faz com que a Lua se afaste da Terra. É como se fosse um gira-gira, você lembra o gira-gira na época de escola? Quanto mais rápido o gira-gira, maior a sensação de estar sendo empurrado para fora. Mas olha só que engraçado, isso também faz a Terra girar mais devagar. Porque essa mudança nas marés cria uma espécie de fricção entre a superfície do planeta e o oceano. Isso faz com que a Terra perca energia. Então, a gente pode dizer que é como se essa energia fosse roubada pela Lua. Que está girando cada vez mais rápido. Um dia desses por aí, eventualmente, essas velocidades vão se equilibrar. E a órbita da Lua ficará completamente estável. Mas é uma pena que não estaremos aqui para ver isso acontecer. Porque antes disso, o Sol vai virar uma estrela gigante, vermelha, muito maior e muito mais quente. E aí, todos nós, seres humanos, animaizinhos, plantas, Lua, todos nós morreremos queimados. Calma, calma, porque ainda faltam alguns bilhões de anos para isso acontecer. Eu até poderia falar mais sobre esse tema, mas eu acho melhor deixar isso para o próximo Nostalgia Ciência. O mais importante é que agora você sabe como a Lua surgiu. E esse foi o primeiro Nostalgia Ciência. Mais uma vez, se vocês gostaram desse projeto novo e querem que eu continue, não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscreverem aqui no canal. Eu queria aproveitar e pedir para você me seguir lá no Instagram, arroba fecastanhari, e comentar lá o que vocês acharam desse projeto novo. Eu quero ouvir de vocês. Vão lá no meu Instagram e conversem comigo, porque eu quero saber o feedback de vocês. E eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. E lembre-se, mantenham-se sempre curiosos. Valeu. E aí E aí E aí